Os alertas do Semadem, eles permanecem a respeito, na região, sob risco hidrológico, ou seja, risco de inundação, de alagamento, e risco geológico, que é o risco de deslizamento. Então, essa situação permanece mesmo diante de uma previsão de chuvas mais brandas. Ou seja, toda a encosta serrana está altamente encharcada, altamente hidratada, e isso favorece, infelizmente, a ocorrência de novos deslizamentos. Veja, o que nós tivemos ontem ali é uma das consequências das mudanças climáticas, nós temos chuvas muito intensas, em questão de poucas horas nós tivemos as chuvas equivalentes a um mês, praticamente, e mesmo com as medidas que foram tomadas a partir da tragédia de 2011, ou seja, a implantação de sistemas de alerta, isso não foi suficiente para evitar que uma nova tragédia acontecesse. Então, as políticas públicas têm que ser permanentemente atualizadas. Como o Josias falou, nós devemos abandonar a perspectiva reativa e assumir uma perspectiva de se antecipar a esses eventos, uma perspectiva de procurar, através desses alertas, através desses levantamentos, evitar que novas tragédias aconteçam, porque, infelizmente, as chuvas, quando elas virão, e isso está de acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, quando elas vêm, elas virão de maneira muito intensa. Nós teremos períodos de estiagem intercalados com períodos de chuvas muito concentradas, como ocorreu este ano, infelizmente, na Bahia, em Minas, em São Paulo e agora no estado do Rio. Então, nós temos uma situação em que as mudanças climáticas impõem um novo contexto, mesmo com as mudanças, com as lições apreendidas tragicamente a partir de 2011 na região serrana, elas se mostraram insuficientes para lidar com esse novo contexto. E por que os deslizamentos acontecem com muita facilidade na região serrana? Porque a profundidade do solo é muito pequena. Facilmente, após poucos metros, nós já encontramos a rocha. Então, o que acontece? Quando há chuva, facilmente esse solo fica hidratado, e essa face rochosa funciona como uma superfície de escoamento dessa massa altamente hidratada de solo. Então, isso facilita o escoamento desse solo, juntamente com a água, para as áreas mais baixas. Então, nós temos esse novo contexto que se impõe, e como eu disse, as políticas públicas e as medidas de prevenção, elas precisam ser constantemente atualizadas. Professor, o estado... Perdão, Fabiola. Não, pode falar. Eu ia falar do estado também. Pode falar, Josias. Pode falar. Eu queria lhe perguntar o seguinte, professor. O estado, aí compreendido no seu âmbito federal, estadual, municipal, parece estar sempre vários passos atrás dos fenômenos climáticos, que, como o senhor disse agora, estão sendo agravados por essas mudanças climáticas que muita gente nega, mas que estão ocorrendo, e elas são visíveis a cada tragédia dessa. O que é que precisa ser feito, num país como o Brasil, em que sempre se alega que o dinheiro é menos abundante do que a necessidade? O que é que o estado pode fazer, compreendido como os três entes, para reagir antes que a tragédia ocorra? O que é que não está sendo feito e que deve, precisa ser feito? Bom, Josias, nós estamos com um governo que muitas vezes nega as mudanças climáticas e que vem, ao longo dos últimos anos, reduzindo as verbas destinadas à prevenção de acidentes como esse. Então, nós temos um governo federal que, infelizmente, ele joga contra políticas preventivas, ele joga contra medidas de antecipação. Apesar disso, nós temos órgãos dentro do governo, como é o caso do SEMA-BEM, como é o caso do Instituto Nacional de Meteorologia, que fornecem informações que podem ser facilmente utilizadas, e elas estão facilmente acessíveis pelos governos estaduais, pelos municípios, numa tentativa de buscar uma antecipação do que vem acontecendo. Mas nós precisamos também de uma política integrada, porque, para a remoção das pessoas que vivem em área de risco, é necessário que nós tenhamos uma política habitacional. Nós podemos fazer uma remoção temporária em função de um evento que se anuncia, mas, para evitar que isso se repita constantemente, nós precisamos que essas políticas de prevenção, elas estejam atreladas a uma política habitacional, porque as pessoas não vão morar em área de risco, porque elas desejam, elas vão morar em áreas de risco por falta de opção. Essas pessoas precisam ser tratadas com dignidade, elas não podem ficar sujeitas, ano a ano, a essas consequências dessas chuvas cada vez mais fortes. Então, é necessário, por parte do governo federal, atrelado com o governo, em conjunção com os governos estaduais e com os municípios, políticas habitacionais que retirem essas pessoas permanentemente dessas áreas de risco, evitando que essas tragédias aconteçam. Infelizmente, o que a gente tem verificado ao longo do governo Bolsonaro é um governo que joga contra esse tipo de medida, a começar pela negação, muitas vezes, das mudanças climáticas. Ele, muitas vezes, age como se isso não acontecesse, como se isso fosse papo de... Guardadas...